Como é que é? Este vídeo é mais uma vez patrocinado pela Solverde que é nada mais nada menos que a maior e a melhor casa de apostas em Portugal, legal, que conta com mais de 3 mil jogos, muitos deles exclusivos e de lançamento inovador, foi o caso dos Crash Games, aquele jogo do aviãozinho que vocês muito gostam, foi uma das novidades aqui na Solverde. A Solverde também tem sempre as melhores odds e as melhores slots, muitas delas exclusivas que só encontras aqui. Já sabes meu puto, se ainda não és registado, registra-te com qual código? Com qual? Oi? Com o código Iuric dá-te o quê? 25 free spins logo no registro, dá-te 100% de bónus no teu primeiro depósito, depositas 50, tens mais 50, assim, pronto, até 100, tens 100% de bónus no primeiro depósito. E para quem gosta de apostas, podes ganhar até 300% no teu depósito de 30€ na tua primeira aposta. E já sabes, já sabes, tu sabes, isto é para quê? Para maiores de 18 anos, joga com moderação, joga sempre com aquele guito que não estás a contar e se sair, até sábapá. E também sempre com aquela jogatana por diversão, se ganhar, e tu ganhaste, se não ganhares, olha, Eero, também não estavas a contar e tentas para uma próxima, ok? Agora vamos fazer o quê? Vamos seguir para o vídeo! Tchau, tchau! Tchau Como é que é meu escudo gelado bem Desculpem lá Como vocês viram pá Estive a tratar aqui um pouco Do XSI E a gente para lavar um carro destes Ficamos todos sujos de nós Todos suados todos Porque isto é tinhanha Porcaria Que até cheira mal Mas não foi nenhuma limpeza 100% a fundo É só para a gente poder mostrar o carro Sem apanhar nenhum vírus Nem nenhuma doença Porque carros abandonados Tem toda uma bichice lá dentro Que pronto É normal Desculpem lá Este início meio bagunçado É que isto Estava mesmo mal Mas vamos lá ao que interessa Vamos começar porquê? Por fora Ora Por fora O XSI Ficou assim A pintura Malta Está mesmo Mesmo baça Não tem mesmo tinta nenhuma Este espelho Não mora cá ninguém Está mesmo partido Temos que arranjar um capô Que eu não gosto da frente assim fechada Temos que arranjar um para-choques Que eu não gosto de para-choques assim Sem este friso Ou seja Capão Para-choques Espelho E definitivamente Uma pintura Ele está completamente Basso 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 Aqui até já tem uma rasparela Aqui Falta uma aba Mas temos ali Mas Pá Ficou com o melhor aspecto Mas ainda assim O melhor aspecto Não quer dizer que seja Um bom aspecto É só o melhor aspecto Tem aqui já uma ferrojinha O capô também já tem aqui uma ferrojinha E digamos Ah Antena Também não mora cá ninguém Alguém já arrancou a antena O teto de abrir abre Funciona bem Menos mal Mas aqui de fora temos Muitos 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 problemas E muitas coisas para arranjar Cá dentro As coisas melhoram Ainda tenho aqui um bocadinho de produto Que eu estive a dar aqui produto na pele Estive a limpar isto tudo Não foi Olha aqui isto Isto não é a coisa que vocês pensam Nheita Não isto é um produtozinho Que eu estive aqui a dar Não está novo 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 Temos que arranjar aquele banco Porque este banco como vocês vêem Está todo rasgado Mas digamos O interior não está assim tão mal A nível de bancos Este banquinho está muito bacana Os de trás Estão praticamente novos Funcionam os cintos todos Está tudo aqui tudo direitinho Está tudo à maneira Pelo menos os dos bancos de trás Este do conto Está tudo correirito Isto aqui também está funcional Tudo bacana Aqui está tudo bacaninho Agora Vamos aos problemas Botão lixado Isto está partido Já não temos aqui boa coisa Mas vamos ver ainda outra A gente está fodido Aqui deste lado é onde está a chatice maior Além de Este banco Pronto Sendo que está mais estragado Mas isto é Forrar aqui esta partezinha Esta E aqui Dar aqui um jeitinho Mas pronto Isto Eu pensava que isto Era o mais grave E que eu tinha apenas que trocar Esta moldura aqui Do tablier E esta aqui Que também está Toda partida Ok? De onde isto dá a banar Pensava eu que era trocar esta moldurazinha E esta Mas Olha o que está aqui Precisamente Como o meu XSI Vermelho Estes tabliers Quando estão muito tempo ao sol É isto que acontece Portanto Não estava nada a contar com esta Vamos precisar Mais uma vez De um Tablier XSI MK1 E agora Arranjá-lo O outro já não foi fácil arranjar Este Deve ser igualzinho Não vai ser nada fácil arranjar Mas pronto Vamos pô-lo lá dentro E vamos conversar mais um pouco Ora Já que o carro cá dentro E vocês já estão-se a perguntar Tabuzó Yuri O carro já trabalha? Pois Tens que me seguir no Instagram No Instagram A malta do Instagram Já tinha visto isto a trabalhar Já tinha visto que isto estava Pelo menos a rodar o motor já estava Portanto Se não me segues no Instagram Perdeste este episódio Mas sim Este carro Já trabalha Mas Jovem Não é o que tu pensas Não está pronto Nem está Marisco Eu vou pôr o carro a trabalhar Vou puxar a bomba Está a trabalhar Como vocês vêem Tem a luz do alternador aceso Portanto Alternador A gente precisa Mas não é só de alternador Eu vou-vos mostrar mais coisinhas Olhem aqui o gajo A mijar-se todo Olhem aqui o gajo A mijar-se todo Pois Não é só de alternador Tens em tirar aqui o grampinho Tens em tirar aqui o grampinho Assim Ora aí está O motor Digamos Está a trabalhar Curiosamente Muito bem O motor está a trabalhar muito bem Está certinho Se a gente der aqui uns bafinhos Ele embrulha-se um pouquinho Ele embrulha-se um pouquinho Mas pode ser uma vela Mas pode ser uma vela Pode ser um cabo aqui mais cansado Mas digamos No trabalhar do carro O carro até está Bastante correiro Bastante correrinho Vamos ligar para podermos conversar um pouquinho Então mas bem Aparentemente E assim de caras Precisamos de um alternador Ver porque é que ele está a embrulhar assim um bocadinho Definitivamente um radiador de água Que ele está completamente roto E sim Este vai ser mais um daqueles carros Que eu vou tirar a cabeça fora Por quase certeza Que isto tem junta queimada Mesmo que não tenha Quando levar o primeiro aperto Vai queimar Porque as juntas de cabeça do XSI São bueda frágeis São tipo um jeito de um cartão prensado E vai dar buraco mais cedo ou mais tarde Portanto Vamos tratar logo disso Aqui assim visualmente Preciso de arranjar aqui este tubinho Que parece-me que tem aqui uma fita Que já está meio manhosa Talvez um apoio do farol Ou farol Não sei se isto está mal encaixado Ou se está algum apoio partido Não estou a conseguir perceber Que eu também não percebo muito disto Uma tampinha para aqui Já mandei vir E aparentemente É começar a desmontar material E montar material Material esse Que eu já andei a fazer umas comprinhas Pois é Olha começamos aqui Por esta moldurazinha Eu pensava que era só a moldura Nem tinha reparado No tabulier partido E arranjei a moldura E pronto Agora Além da moldura Preciso de um tabulier O espelho Como vocês viram Também tenho aqui já um espelho Porque este aqui está Completamente cansado Não é? Eu também já tenho um espelho A aba de trás Também já está aqui Um manual do 106 O kit completo de descarbonização Eu não reparei Que trazia a junta de cabeça E mandei vir uma junta à parte Depois a ver se devolve Mas pronto Veio as duas Uma moldura ali também Para os manómetros Também pronto Se eu agora comprar outro tabulier Vai vir com a moldura Mas pronto Eu não sabia Filtro de óleo Filtro de gasolina Termostat Sensor de temperatura Óleo Bomba D'água Kit de distribuição E aqui temos O radiador d'água Sim Eu já comecei a fazer o trabalho de casa Este material veio todos de onde? Da Autoparts logístico Mais uma vez Aqui temos a bateria Que foi 51 euros E 22 E aqui temos Junta de cabeça Óleo de motor Radiador Essas bombas d'água Termostato Que foram mais 335 euros E 9 cêntimos Tudo material da Autoparts logística E como sempre Eu na descrição deste vídeo Vou deixar os links Ou links não As referências Para vocês copiarem E colarem Do site da Autoparts Que vão logo direto À pecinha Caso vocês tenham um XSI destes Que precisem destas peças Sim vão lá Diretos Mas Malta Em resumo Sim O XSI já anda Já trabalha Não está assim tão mal aparentemente Os banquinhos Temos aqui Uns banquinhos Não estão assim Nada maus Estes aqui Aqueles é só estufar Agora o tabuier Meus amigos Não estava nada a contar com isto Não estava mesmo nada a contar com isto Mas pronto Se fosse fácil Toda a gente fazia E assim olha É um projeto mais desafiante Ou melhor Novamente desafiante Porque eu já tive Já passei espaços do algarve Para achar um tabuier Para o vermelhinho E agora vou passar para este Depois Vai ser começar a tratar de pintura Arranjar um para-choques Arranjar um capô Para começar a meter este XSI Completamente Direitinho Arranjadinho E pronto a circular Mas Malta Foi isto Espero que tenham curtido deste vídeo A Malta tinha-me já chateado Nos comentários dos outros vídeos Diz-lhe para o Iuro Então se fizer assim Já trabalham ou não trabalham Sigam o Instagram Se seguissem o Instagram Já tinham visto este Cansado A trabalhar Mas pronto Malta Foi isto Que eu quis vos mostrar Não se preocupem Aqui com uma coisinha Espera ai Sei que a Malta vai-me falar disso depois Sim Temos aqui já A tampinha da bateria Tudo à maneira exe O carro vai ficar Mesmo direitinho Eu tirei Porque a Autoparty Se mandou esta bateria Para a gente pôr o carro a trabalhar E então Eu tenho aqui isto Para não andar sempre a tirar e a meter Para não estragar aquela tampa Ok? Aquela tampinha Veio de onde? Vocês já sabem Da Curve 3D Que faz estas tampinhas Que é uma maravilha Parece mesmo da origem Mas é uma réplicazinha 3D Com os grampos e tudo Uma maravilha O homem por acaso Tem jeitinho nestas coisas Mas vá Para o vídeo não ficar muito longo Temos ali material para montar Temos aqui um XSI para arranjar Que esperem pelos próximos episódios Que vão começar a sair Muito em breve Tenho uns carritos para acabar Mas depois Vamos começar neste XSI Pode ainda demorar uns tempinhos Mas eu queria vos dar só um update Para saberem como é que o carro está Como é que as coisas correm Os gatos que apareceram E enfim Pronto É isso Vai! Fiquem bem Desculpem lá este mau aspecto de meios De andar ali para os carros Mas É assim Tem que ser Vai! Um grande abraço malta E um grande GASH! Tchau! Tchau! Tchau!